Oi! Seja bem-vindo ao canal Biosfera, o lugar onde o Richard Rasmus sempre deu tudo que ele sabe. Aqui no canal nós já falamos sobre vários tubarões. O tubarão baleia, o tubarão branco, o tubarão cobra e o tubarão duende. Se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar eles aqui na descrição e nos cards aqui também, tá? Quando você terminar de ver esses vídeos, dá uma passadinha ali e vê se você gosta. Que os tubarões brancos são os que mais assustam os seres humanos, não é novidade. Mas você sabia que existe uma espécie de tubarão que supera a taxa de fatalidade dos tubarões brancos? Eu tô falando do tubarão tigre e hoje ele é a estrela do vídeo. Então já deixa o like e se inscreve e ativa o sininho e vamos dar um mergulho depois dessa vinheta. O tubarão tigre, também chamado de tintureiro, é um peixe cartilaginoso da família dos carcarinídeos. Ele divide a trindade dos tubarões mais perigosos para os seres humanos junto com seus primos. O tubarão branco e o tubarão touro. E olha que a disputa entre esses três é bem acirrada. Ele recebeu esse nome por causa das manchas nas costas, que lembram as típicas listras dos tigres. Essas manchas costumam sumir conforme eles envelhecem. A barriga geralmente é branca acinzentada e as nadadeiras e laterais do corpo podem ser cinza, marrom ou grafite. Eles medem em média 5 metros. Mas já foram encontrados por aí alguns que chegaram até os 7 metros. E eles costumam pesar em média 600 quilos. Mesmo que já tenham sido encontrados na Austrália uma fêmea prenha que pesava mais de uma tonelada. Além disso, ele é o quarto maior tubarão do mundo. Atrás do tubarão baleia, frade e branco. Ah, mas sempre vão ter exceções, né? E também nessa espécie, as fêmeas costumam ser bem maiores do que os machos. Quando se trata de medir a idade e a taxa de crescimento de um tubarão, infelizmente os métodos podem ser imprecisos. O jeito mais correto hoje em dia é medir a taxa de radiocarbono nos olhos dos tubarões. Quanto maior o valor, mais velho é esse animal. No caso do tubarão tigre, se acredita que eles vivam até os 50 anos na natureza. Mesmo que a maioria deles não chegue nem na metade disso. Enquanto o ser humano tem de 28 a 32 dentes, esses tubarões podem chegar a ter 3 mil dentes, que vão se substituir ao longo da vida e crescem em várias fileiras. Se a gente comparar com um tubarão branco, os dentes do tubarão tigre são bem menores. Mas isso não significa que eles sejam menos eficazes. Por serem serrilhados e muito pontiagudos, eles rompem pele, músculos e ossos em uma única mordida. Inclusive, a presa favorita desses animais são as tartarugas marinhas, já que os dentes deles atravessam facilmente os cascos. Na verdade, eles meio que se alimentam de tudo que se mexe, mesmo que não seja carne. A alimentação deles costuma incluir peixes, lulas, moluscos, crustáceos, tubarões menores ou até mesmo outros tubarões tigres. Segundo o Guia de Identificação dos Tubarões no Brasil, no estômago desses animais já foi encontrado concreto, garrafas, roupas, placas de metal, membros de seres humanos, pedaços de vacas, cavalos inteiros e cachorros também inteiros. Eles costumam caçar sozinhos, mas quando houver aglomeração de cardumes ou presos muito grandes, como baleias feridas, é comum que eles se reúnam em mais de 30 indivíduos, geralmente em águas turvas e rasas ou ao longo do litoral. Eles são encontrados no mundo todo, exceto nos polos. Eles preferem águas mais quentes em regiões costeiras de pouca profundidade. E isso inclui toda a costa brasileira. Mas os avistamentos são mais comuns, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Eles migram de acordo com a temperatura da água. Geralmente são mais vistos durante o verão no hemisfério sul, quando as águas tropicais ficam propícias à temporada de acasalamento, que começa em novembro e vai até janeiro. E como eles vivem perto da costa, é comum que apareçam em praias, portos ou em bancos de corais. O que explica um pouco a frequência de ataques a humanos, né? Mas calma! Por mais que pareça, os ataques de tubarão não são a coisa mais comum do mundo. A maioria das espécies de tubarão confundem os surfistas, banhistas e mergulhadores com outras presas. Os ataques acontecem, principalmente as mordidas, mas eles não chegam a causar a morte. A questão é que de todos os tubarões, os que mais podem matar seres humanos são o tigre, por causa das lacerações mais profundas e do fato de que eles podem se alimentar de pessoas, diferente das outras espécies. Segundo o Global Shark Attack File, os lugares com mais incidência são os Estados Unidos e a Austrália. O Brasil está em nono lugar. Foram 115 casos registrados ao longo da história. Desses, 33 resultaram em morte. E 9 deles foram identificados como ataques de tubarão-tigre. Mais da metade dos casos foram em Fernambuco, na praia de Boa Viagem. No mundo, acontecem cerca de 100 ataques e 15 mortes por ano. Isso se a gente somar todas as espécies de tubarão. E mesmo assim, esses números são muito menores do que os ataques de cães, por exemplo. Nem se compara com a quantidade de tubarões mortos por humanos anualmente. No mínimo, 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos. E isso é o mesmo que 8% de todos os tubarões do mundo, por ano. Infelizmente, o finin, que é a pesca de tubarões feita exclusivamente por causa das barbatanas, ainda é uma realidade em muitos lugares do mundo. Esse tipo de pesca consiste em arrancar as barbatanas e descartar os tubarões no mar ainda vivos. E como eles estão sem as barbatanas, eles não vão conseguir nadar e, por consequência, eles vão morrer devido à fome. O Brasil é o maior importador de carne de tubarão e o 11º maior produtor. Curiosamente, a maior parte dos brasileiros não sabe que quando come cação, está, na verdade, comendo tubarão. 45 mil toneladas de carne de tubarão são consumidas pelos brasileiros todos os anos. A palavra cação pode se referir a mais de 20 espécies de tubarões, sendo que 4 delas são ameaçadas de extinção. Está mais do que claro que a gente consome esses animais numa proporção muito maior do que a que eles se reproduzem, né? E por falar em taxa de reprodução, esses tubarões têm um jeito peculiar de dar à luz. As fêmeas só acupulam de 3 em 3 anos e elas são ovovivíparas, que funciona mais ou menos assim. Elas põem os ovos que chocam dentro do corpo e, mais tarde, os filhotes desenvolvidos saem de dentro delas, assim como no parto dos mamíferos. A dança do acasalamento dos tubarões-tigre pode ser bem violenta. Os machos costumam lutar contra as fêmeas, mordendo e encurralando a parceira até que a cópula aconteça. Depois do acasalamento, a fêmea fica em gestação por quase um ano e meio, e podem nascer até 80 filhotes em uma única ninhada, sendo que cada um deles pode medir até 80 centímetros. Depois de alguns dias, os filhotes vão se separar das mães e crescer independentes por aí. Quase metade deles não vai nem chegar na idade adulta. Provavelmente vão ser predados por outros animais maiores. Ah, e lembra que não tem muito bem como definir a idade de um tubarão-tigre? Pois então, não se sabe com que idade eles atingem a maturidade reprodutiva, mas geralmente é perto dos 2,5 a 3 metros de comprimento. E sim, a idade de um tubarão é dada em metros nesse caso. Considerando a pesca pelas barbatanas, pela carne e pelo fígado, que é usado na indústria farmacêutica por causa das concentrações de vitamina A, as populações deles estão cada vez menores em lugares onde eles costumavam frequentar em massa. No momento, eles são classificados como espécie quase ameaçada. E a gente sabe muito bem que as chances deles entrarem para o ranking de espécies ameaçadas são altas. Além de ser muito, mas muito irresponsável a maneira como eles são brutalmente mutilados a sangue frio. Eu vou deixar aqui na descrição um link com uma petição contra a prática do Fini em território brasileiro. Ela está sendo feita para o Congresso Nacional e o Senado Federal. E se você, assim como eu, se identificou com essa causa, dá uma passada lá e vamos tentar mudar essa prática horrível. Mas e aí? O que você achou desse vídeo? Já curtiu aí embaixo? Ah, vai né? Curte aí que eu vou esperar. Mas como é que eu vou saber se você fez isso? Enfim, se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreve aqui no canal que a gente vai trazer muitas coisas legais e interessantes para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre sussuaranas. Um abraço e até lá!